Eu acredito na justiça social, tá ligado? E que a gente pode se libertar. Mas o que me trouxe até aqui foi uma extrema indignação de que simples coisas como local de nascimento, cor da sua pele ou G, possam te deixar tão distante de benefícios importantes para que você possa ter uma vida melhor. Essa condição periférica nos coloca essa necessidade de estarmos organizados coletivamente. Eu acredito que a importância de reconectar a periferia é de verdade construir uma história para esse país onde caiba toda a população.